É o que? A nurse chatada também? Pega o gente da main last? É a extra hard Ah, tá. Deixa eu ver... É do mesmo time do brother É 40 Vou fechar essa nessa agora é foda Tá ganhando a HC, velho Já deu Ah não Tá, tá de tabanagem Double recharge Ih, nurse Péssima escolha esse daqui, hein Eu acho que esse aqui não conta não Nem pra ele falar no modinho De nada, Taffarel Meu mano Que travada, velho Não, essa foi braba mesmo Bateu até no gancho Ela ia bater... Eita, voltou, mano Nurse feia, mano Eita, me viu... Ai Para de andar, velho Para de andar, velho Não estica, mano É Caralho, mano, é a nurse que anda entre os vivos, velho Para de andar, velho Para de andar, velho Meu Deus Meu Deus, ele tá de range, mano Ele toma voltadas Ai, droga Ai, droga Mano For the boys For the boys, for the boys O quê? Ah, Claudete, eu não acredito Socorro Stanley O flagelo farol tá atrás de mim E eu já tô numa palete muito merda aqui, velho Vou só dropar, mano Caralho Caralho, gosto de palete Nossa, que eu tomo hit, né? Pulei pra caralho Caralho, ele não tá tremendo, velho Uh! Mano Tu não vai me guivar nessa palete, né, irmão Mano Ah, não Mano, eu tô estompando Ele não gosta de palete aqui, velho Ah! Tomei Big paletes aqui Ok, ok, tem palete aqui Será que tem? Nossa, que eu tomo hit Vai, grind da palete de jim mesmo, burro Agora eu tenho muletas Caralho Caralho, eu dei um rollback, mano Paletes, paletes Olha lá Quando eu tô de... Quando eu tô de dread Tem palete na porra toda, mano North angle Uh! Ah, tem palete aqui, velho Mano, que mapa broken, velho, sério Esse mapa é muito ridículo, velho Esse mapa é muito ridículo, velho Você viu meu dead hard no rollback? Que merda! Esse jogo é muito ruim, mano Upi! Caralho 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 Deu rollback na hora que eu ia chegar na palete Eu fui obrigado a gastar o DH, mano Caralho Caralho Cara, eu não sei onde tem palete Estou o que? Que palete é essa, velho? Palete torta, mano Ah, aqui é aquele sloop do Yamaoka, velho E aí, Victor, boa tarde, velho Meu Deus, é um... Big boy de bambuso, mano Big boy Nemesis Para aí, Victor, você chegou agora, mano Você perdeu meu infarto, mano Pô, sabia que tem um Infinity aqui? Deixa eu ver se o Nemesis comita pra mostrar Tem que ter bambuso, né? Mas é esse Vault aqui Sem bambuso, dá pra pular esse Vault 3 vezes Sem ele chegar em você Como eu sei disso Tava eu jogando com o meu Dread E aí, Cafulho E aí, um... Um Felix do console me infinitou Eu falei Caramba Balanceado Aí, no terceiro Vault, eu percebi que tinha Locker ali embaixo Que era só eu dar TP no Locker Mas aí, a janela já tinha bloqueado Oi Morri Ei Nemesis, qual que é a play? Ei Nemesis, qual que é a play? Será que eu consigo pegar o Vault? Hum Ah Faleu pelo Bush, tamo junto Tem outro Vault aqui, não tem? Ué, cadê o Vault daqui, mano? Ah, o foda é que eu to baguizado agora Ah, ainda bem que ele é um Trator, velho Será que já abriu? Ah, não Caralho, ele voltou aqui, mano Ele tá vindo em mim, velho Qual que é a chance desses caras ligarem os genes que faltam, mano? O maninho caiu ali Eu tenho pallet por aqui, velho? Não sei Ele não puxa a linguiça, mano Ele não puxa a linguiça, mano Meu Deus, eu não vi esse double back dele Meu Deus do céu Ué Que que ele rusha pallet assim feliz? Olha o sim, ô Demolition Uau Nossa, mano Comi a mente do maninho Pera, ele não pulou a janela com o bambuzo Não, não Eu me recuso a acreditar que esse Nemesis não Bambuzou o Vault, velho Ah, agora eu tô bambuzo, né, seu safado A linguiça dele tá nível 1 ainda? Mano Mano, o único killer que eu joguei nesse mapa foi o Dread até agora, mano Eu não joguei esse mapa de Nurse, nem de Blight, nem de Spirit, nem de nada É aquele bambuzo a janela? Bambuzo aí, velho Nice Is a bambuzo player Meu Deus Será que é uma jungle? Abaixa essa linguiça aí, porra Meu Deus Abaixa a linguiça Meu Deus, chegou um zumbi aqui Vou pra cheque, velho Ah, ele me viu Droga Mano, por que que tá num papajinho, mano? Ah, eu achei que ele ia hitar, velho Meu Deus, tá chegando um zumbi aqui, mano Vou ter que givar o Luke por causa do zumbi Ele vai givar? Não, ele tá comitando Meu Deus, mano Que chase longa do caralho E não palpa nenhum gen, mano Cara, eu não faço ideia o tempo que eu já tô em chase com esse irmão, velho Meu Deus, o zumbi pegou meu vault Ah, tá fechado aqui Agora eu caio Não acredito Ai, ai, ai Cara, não... Ah, mano, sério, velho Só num papajinho, mano Tristeza, isso aqui